Muito boa tarde a todos, começa agora a 4ª Conferência de Lisboa, uma organização do Clube de Lisboa de que tenho o prazer de ser o Presidente. E sejam bem-vindos todos os participantes a esta 4ª Conferência de Lisboa e a quantos se inscreveram nela e ainda se podem inscrever ao longo dos próximos tempos. Esta conferência decorrerá de hoje até sexta-feira, todos os dias, entre as 2h30, durante toda a parte da tarde. Como disse, as conferências são organizadas pelo Clube de Lisboa, que é uma instituição benévola, sem fins lucrativos, que no fundo é organizada por um conjunto de pessoas, cerca de uma centena de associados, que têm como essencial objetivo colocar Lisboa no centro dos grandes debates de natureza internacional e, em particular, à volta das grandes questões globais. Este ano a conferência mudou de modelo, mudou de formato. Era para se realizar em maio, tradicionalmente organizada presencialmente e tivemos de facto três sessões de dois em dois anos nesse modelo. Este ano, pelas razões que todos compreenderão, a conferência tem que ser feita por via telemática. Esta, digamos, é a má notícia. Eu diria que a boa notícia é a circunstância da conferência ser um pouco mais democratizada, a possibilidade de toda a gente em todo o lado, em Portugal e não só, poder ter acesso à conferência, quer em português, quer em inglês, com tradução, interpretação simultânea. Volto a dizer, no passado as conferências eram na Fundação Carlos de Gulbenkian, esperamos que as condições permitam que no futuro possamos regressar a esse que é, digamos, um dos nossos parceiros institucionais fundamentais, a Fundação Carlos de Gulbenkian. Vamos ter a honra de ter nesta conferência, logo a seguir esta minha intervenção, uma declaração de alguém que participou em várias edições da conferência e que há dois anos nos deu a honra de estar presencialmente na sessão da Gulbenkian e que no passado foi mesmo orador convidado por nós. O professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, é uma honra para nós tê-lo aqui presente, como é também uma honra para nós que a Presidência da República nos dê o seu alto patrocínio para esta mesma conferência. Também o Engenheiro António Guterres, Secretário-Geral da ONU, vai estar desta forma nesta conferência, falando-nos um pouco daquilo que são os desafios globais que as Nações Unidas enfrentam e o modo como ele encara essas questões e, em particular, da contribuição que um debate como o nosso pode ter para isso. Vamos ter também o Ministro dos Estados Estrangeiros, o professor Augusto Santos Silva. O Ministro dos Estados Estrangeiros é um parceiro tradicional através do Instituto Diplomático desta conferência e tem um papel muito importante na sua organização. E vamos ter também a Comissária Europeia, a Elisa Ferreira, que nos vai trazer, particularmente num painel específico que já falarei um pouco adiante, um pouco daquilo que é a perspectiva da União Europeia e as perante a atual circunstância e, em particular, o modo como a União pode funcionar como um ator relevante no atual processo à escala global. Com ela estará também o Dr. Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. A Câmara Municipal é, eu diria, um dos eixos, um dos pilares desta conferência. Paralelamente à Câmara, o Instituto Marquês de Val-de-Flor, uma organização de natureza não governamental com um papel muito relevante na área da cooperação para o desenvolvimento, é, digamos, outra das âncoras com que nós contamos muito no trabalho do Clube de Lisboa e também das conferências de Lisboa. Mas não queria deixar de referir outros parceiros que nós temos, antes de passar, digamos, à substância da conferência, que é a Câmara de Comércio Portuguesa, o ISCTE, Instituto Universitar de Lisboa, a SOFID, Estrutura Financeira para o Desenvolvimento, a Fundação Portugal África e a UCLA, a União das Capitais, das Cidades Capitais dos Países de Língua Portuguesa. Vários outros parceiros nos ajudam nesta conferência, esta, como digo, é uma organização benévola e, portanto, precisamos de juntar a ajuda de várias entidades que nos ajudam a isso e isso, e essas entidades estão referenciadas em toda a documentação desta conferência. Este ano tínhamos pensado centrar a conferência numa temática que era a aceleração das mudanças globais. Nós temos um pouco a consciência que as mudanças estão a ser aceleradas com, nos últimos, as grandes mudanças globais estão a ser aceleradas nos últimos anos, mas decidimos, tendo em conta a nova circunstância dada, criada pela pandemia, tentar colocar também a questão da pandemia ligada a esta aceleração, em que medida, de facto, a pandemia é ou não um fator disruptor destas acelerações, ou aumentando-as, ou diminuindo-as, ou limitando-as. Separámos todo este debate em várias temáticas, eu diria, fundamentais para aquilo que é uma distribuição analítica. Em primeiro lugar, as pessoas. Vamos tentar, num primeiro painel, falar um pouco daquilo que são as realidades demográficas, quer a expansão demográfica em algumas áreas do mundo, quer a redução demográfica, com todas as consequências que isso pode ter para os países e para a capacidade dos próprios países se organizarem, e mais do que isso, para o próprio equilíbrio de natureza global, com todas as implicações que isso tem, em matéria de migrações, etc. Depois falaremos de um tema que está sempre presente há vários anos no debate internacional, que é a questão do planeta. Em particular, sobre a trágica divergência que hoje se vive no mundo relativamente à questão climática, e ao modo de encarar a questão climática, aí procuraremos ir trabalhar um pouco o modo como as transições energéticas podem ou não também ter que ser aceleradas, tendo em atenção os impactos climáticos e as determinantes que esses impactos climáticos criam ao nível global. Depois também olhar aqui, e este é um aspecto curioso e novo, que é saber se a pandemia tem alguma coisa a ver com isto. Isto é, se estaremos a estragar o mundo e se, na realidade, o surgimento da pandemia redunda também de algumas das realidades já pré-existentes. Mas a pandemia tem, digamos, uma outra dimensão, também ligada às pessoas, mas ligada essencialmente aos valores, que é a questão da paz. Nós verificámos hoje que quer a pandemia, quer algumas derivas que já vinham a expressar-se à escala global, acabaram por suscitar, de forma variada e dependendo das agendas de preocupações nacionais diferenciadas, alguns medos, alguns medos, e esses medos estão a ser claramente pasto numa apropriação, quer por agendas de natureza populista, quer por agendas de natureza autoritária, e umas não excluem as outras. Em que medida a pandemia, e os medos também que a pandemia induziu, e as dúvidas sobre a própria capacidade, quer dos países, quer das organizações internacionais, gerirem esta nova realidade, pode ser contabilizada neste quadro. É um ponto da maior importância e isto leva-nos também à questão do papel do multilateralismo e os riscos que o multilateralismo hoje corre no plano mundial. Tendo-lhe atenção, como é sabido, menor atenção que o multilateralismo está a ter, por exemplo, por parte da grande potência do mundo ocidental, dos Estados Unidos, e os efeitos que isso tem, ele iria mesmo no próprio declínio das estruturas de natureza multilateral, que são vitais para a gestão de algumas destas mudanças, na questão climática, mas também na Organização Mundial de Saúde, etc. Acho que esta reflexão é importante. E por outro lado há aqui um aspecto novo, com que nós não contávamos neste quadro, que é o problema dos direitos, o problema da vigilância, o problema da suspensão dos estados de exceção, tudo isto tem que ser ponderado e discutido de uma forma aberta e, se possível, moderada, porque é o nosso modo de olhar para estas coisas. Tudo isto prende-se também com a questão da prosperidade, do desenvolvimento. Será que estamos a caminhar para um maior gap, uma maior diferença entre os países mais desenvolvidos e menos desenvolvidos? Em que medida é que, por exemplo, a pandemia acabou por contribuir, e acabará por contribuir para este fosso? Olhamos para isto também à luz daquilo que é a competição, e aliás o novo modelo de competição que está a começar a desenhar-se entre grandes potências. O modo como nisto se enquadra a questão das empresas transnacionais, com todos os elementos de fiscalidade, mas também ligados às questões de vigilância, às questões das tecnologias, ao modo como essas novas tecnologias trazem ao mesmo tempo oportunidades, mas também alguns riscos, nomeadamente alguns riscos para o modo de gerir a própria cidade democrática. E, portanto, neste ponto vamos olhar um pouco para aquilo que a União Europeia tem feito e está a fazer, para aquilo que é, pelo menos para alguns, pelo menos para mim, alguma surpresa positiva, isto é, a capacidade que a União Europeia teve, no momento de alguma dificuldade, tendo atenção ao Brexit, tendo atenção à própria relação com o maior parceiro do outro lado do Atlântico, de conseguir encontrar soluções criativas, que não teve no passado face a situações também complexas, para enfrentar esta nova situação. Há aqui um espaço muito grande, muito grande para debate. Nós vamos tentar que o debate desta conferência acabe com uma presença forte e muito interessante, e eu diria criativa, de jovens a discutir os seus próprios problemas e o modo como eles olham para estas questões. Não é colocar-lhes uma agenda, é provocá-los para uma agenda própria. E essa agenda própria tem a ver com as suas ansiedades, com a maneira como olham o futuro, o futuro deles, porque é o futuro deles que está em causa e é interessante perceber como é que eles olham esse futuro, como é que eles olham as oportunidades criadas pelas evoluções tecnológicas e os riscos que isso cria, como é que eles olham também, digamos, os próprios valores que tinham vindo a ser aculturados numa abordagem quase civilizacional no quadro global. Portanto, olhar um pouco para os jovens. Nós estamos a pensar que este modelo de associar os jovens aos trabalhos da Conferência de Lisboa e também aos trabalhos do Clube de Lisboa é um caminho de futuro. Volto a dizer, não procurando dar-lhes agendas para eles trabalharem, mas procurando perguntar-lhes quais são os problemas e as agendas que eles querem ver tratadas. E portanto, eu espero que ao final desta Conferência, ao final destes três dias de Conferência, nós possamos sair bastante mais informados, tendo em atenção o conjunto de oradores, com umas dezenas de oradores, de dez países diferentes, que vão estar presentes nos nossos debates. Se calhar saímos daqui com mais questões, com mais interrogações do que aquelas com que entramos. Mas provavelmente essa é a vocação deste tipo de exercícios, que é evitar a resignação, evitar que fiquemos pura e simplesmente indiferentes perante as grandes questões mundiais, e tentar mostrar e tentar motivar e trazer as pessoas para debates interessantes que têm a ver com as coisas da vida e com a realidade para todos nós. Nós queremos que esta Conferência seja uma Conferência que nos permita olhar o tempo e o novo tempo com uma mentalidade aberta, recusando, e esse é um ponto importante, recusando intolerâncias e recusando radicalismos e visões sectárias. Esta Conferência procura ser um espaço de moderação e um espaço de racionalidade. Eu espero que a possam aproveitar e desejo que tenham uns bons dias de debate e que esse debate possa ser útil às vossas próprias reflexões. Muito obrigado e sejam bem-vindos à 4ª Conferência de Lisboa.